Olá pessoal, beleza? Esse aqui é o programa NoteWatch Composer, veja bem aqui ó, é o programa que a gente usa para escrever arranjo musical, é exatamente essa versão aqui, versão 2.75A.2 Se você tiver interesse em aprender a escrever partitura para criar arranjo musical, para você escrever suas próprias músicas, é só entrar em contato pelo link aqui abaixo na descrição, aqui a gente escreve qualquer arranjo musical que a gente quiser, a gente escreve aqui, clave de sol, clave de fá, mudança de tom com muita facilidade, é que é tranquilo É só clicar aqui abaixo que está no link para iniciar suas aulas, valeu, até mais